No Brevidades de hoje, a doutora Beatriz Breves fala sobre o sentimento de civismo. Civismo é um sentimento que muitas vezes passa desapercebido porque ele se mistura com atitude cívica. Mas o sentimento cívico ativa dentro da gente, além das atitudes, que você pode ter uma atitude cívica, mas dentro de si não ter o sentimento cívico. Então, quando você se sente com o sentimento cívico, você passa a ter uma relação com a pátria e com os seus compatriotas. Você se torna conectado através do sentimento, você passa a vivenciar a conexão da responsabilidade social, da cidadania. Você sente isso, não é uma mera obrigação, é um sentimento que origina no sentimento cívico. O que muitas vezes passa desapercebido é que também o sentimento cívico é importantíssimo na formação da identidade de uma pessoa, enquanto cidadão, enquanto alguém que se registra no coletivo. É o registro coletivo da personalidade individual. E se uma pessoa tem elevada qualidade de sentimento cívico, ela vai viver, vai passar a vivenciar, vai desencadear sentimentos de altruísmos, responsabilidade enquanto parte do coletivo, enfim, ela vai saber dos seus direitos e deveres em relação à sua vida em sociedade. Por outro lado, uma pessoa que vivencia uma baixa qualidade de sentimento cívico, ela vai agrupar para si sentimentos agregados ao egocentrismo, onde o outro coletivo não será considerado importante. A pessoa só terá o olhar para si, usando aquela linguagem, aquele ditado popular, ela vai olhar só para o próprio umbigo, buscando apenas os seus direitos e jamais os seus deveres. É interessante também que aquela pessoa que não tem ativado dentro de si o sentimento cívico, muitas vezes ela tem ceifada as suas raízes, ela tem roubado a sua história. E talvez até pior, ela tem aniquilado a sua própria cultura. Então, são pessoas que, no fundo, acabam sofrendo muito. E, às vezes, nem se dão conta que é por falta de ativar esse sentimento dentro de si que ela se sente meio ET dentro da comunidade em que ela vive, do país que ela vive, da pátria, enfim. Então, é muito importante esse sentimento porque ele vai ajudar na construção da identidade, do eu. Até porque, para a gente sentir-se, eu, para formar a nossa identidade, a gente tem que se sentir pertencendo a um grupo, ao coletivo e à pátria. Essa foi a doutora Beatriz Breves, do nosso quadro Brevidades. Ela volta semana que vem.